Vai voltando, aleluia, vai voltando, cadê o povo de Deus, aleluia, cadê o povo de Deus, misericórdia Jesus, Jesus de Nazaré, misericórdia, só o sangue do cordeiro, não é verdade? Oh, aleluia, mas estamos aqui, viu? É desse jeito, é perseguição, estão querendo nos calar, aleluia, glória a Deus, aleluia, estão querendo nos calar, eu também tô de volta, aleluia, vai voltando, glória a Jesus, vai voltando, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, vai voltando, vai voltando, não vamos perder a nossa bênção por isso, vai voltando, em nome de Jesus, como eu estava dizendo, aleluia, Glória a partir de amanhã, 17 horas, vamos ter um encontro com Deus lá no nosso canal YouTube, viu? Então venha conosco, se você ainda não se inscreveu, vá lá, canal YouTube, pastora Diana Moraes, tá bem? Vai lá, porque daqui a pouco eles vão me cortar de novo, amanhã, sábado, 17 horas, live, lá no YouTube, amém? Vamos orar por você, vamos orar, aleluia, vamos ministrar a bênção de Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo, é verdade, Ingrid, É uma luta na terra, olha, se fosse aqui, para falar o evangelho, como muitos estão aí falando, certamente não estávamos sendo cortados, Se estivéssemos aqui, falando besteira, ensinando o que não é válido, não estávamos sendo cortados, mas olha como estamos aqui, cumprindo a ordem de Deus, aleluia, É pela quarta vez que estamos sendo cortados, você já imaginou? Isso é uma falta de respeito do Facebook, isso é uma falta de respeito, aleluia, com a palavra de Deus, glória a Deus, Portanto, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se lá, canal YouTube, pastora Diana Moraes, Porque agora, a maioria das lives, vamos fazer lá, porque aqui no Facebook não tem mais, não temos mais como fazer, tá bem? Canal YouTube, pastora Diana Moraes, você vai ver lá a minha foto, e se inscreva lá, vamos fazer lá, Eu convido vocês a enviar para os seus contatos, enviar para os seus grupos, que agora nós vamos fazer live lá no YouTube, tá bem? Então, amanhã, 17 horas, horário de Brasília, estaremos no YouTube, tá bem? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, vocês compreenderam? Não compreenderam? Se não compreenderam, me mandem aí dizendo, tá bem? A paz do Senhor, Eli, aleluia, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, agora vamos orar, tá bem? Aleluia, glória a Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu quero que o meu Senhor Jesus, isso não vai impedir, Senhor, o teu trabalho, isso não nos entristece, porque a palavra foi dita, a palavra foi clara, o que tu quiseste falar com o teu povo, foi falado, e agora, Pai, aleluia, vamos ministrar, Senhor, vamos ministrar, ó Pai, Aleluia, enquanto os teus filhos ainda estão compartilhando, porque eu sei, Pai, que os teus filhos estão compartilhando, enquanto o teu povo está compartilhando, ó Deus, paizinho, eu peço agora, entra, Pai, envia agora, entra em ação, levante-se, ó Deus de Israel, ó Deus, aleluia, uma chamada dos teus anjos, para ir ao encontro dos teus filhos, Pai, aleluia, para ir ao encontro do necessitado, do aflito, do oprimido, Pai, ó Deus, que eles possam receber vitória, agora, Pai, agora, Pai, portas de trabalho, sim, Senhor, não é difícil, não, não, porque tem, o teu povo não é povo que passa por crise, a crise não é feita para os teus filhos, não, Senhor, o teu povo pode, o teu povo é capaz, o teu povo está de pé, o teu povo recebe força, portas são abertas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus, aqueles que estão aí conosco, que eles tenham, Senhor, a Deus de glória, é na autoridade do teu nome, Jesus, que em nome de Jesus, nós ministramos portas abertas, para o teu povo que está aqui conosco, Pai, agora, 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 Senhor, envia anjos, 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 dando ordem a respeito dos teus filhos, anjos, agora, onde eles deixaram os seus currículos, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o povo, que os responsáveis de recursos humanos, sejam atirados, atenção, para ver os currículos de todos aqueles que estão aqui conosco, Pai, Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, Agora, Pai, agora, Pai, agora, Pai, Ah, Senhor, aqui é dos corações daqueles que estão aflitos, que eles possam saber que as portas se abrirão, que eles possam saber ter confiança, confiança, de que não existe, porta fechada, diante, do Deus de Israel, que porta seja aberta para os maridos, que porta seja aberta para os filhos, que porta seja aberta para aqueles que procuram, Basta do tempo que as portas estejam fechadas, acaba-se agora na autoridade do nome, do nome, do nome, do nome de Jesus Jesus Tem portas sem descancaradas, porta aberta, porta aberta, porta aberta, é o quinto dia de porta aberta, porta aberta para o teu povo, o teu povo, o teu povo, o teu povo. Eu sinto a tua presença, eu sinto a tua presença, eu sinto a tua presença, eu sinto a tua presença e sei que a unção passa para os teus filhos, é unção de porta aberta. É porta de ministério, é porta de igreja, é porta de salvação, é porta de curas, é porta de trabalho, é porta aberta. Eita gassou bacanda, ragassou manai, ragassuri anda raganai, repapapacou manabassúria, repacaxuidecanda ragassé, rabassuri anda raia nebia, anda raia sobria, compartilhe agora este clamor. Olha, escuta, barulho de cadeados enferrujados sendo quebrado, tchá, 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 porta aberta, porta aberta, porta aberta, receba, 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 regachundaganda ragassúria, porta é aberta diante de ti. Eita gassou bacanda, tchá, 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 tchá. Tem porta aberta, você vai entrar por ela, e vai entrar nela, e vai louvar ao Deus que fala contigo agora. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Nesses dias eu estava falando com o Senhor. Tinha se levantado muitas coisas contra a minha vida. E aí eu falei, Senhor, até quando, Senhor? Até quando vai se levantar contra mim? Aí o Senhor disse, para de reclamar. Para de reclamar. Porque eu, Senhor, estou preparando a sua estrutura. Porque não te preparei para coisas pequenas. Não te chamei para coisas pequenas. Te chamei para coisas grandes. Para grandes conquistas. E quem é chamado para grandes conquistas, passará grandes provas. Para ser aprovado pelo Senhor. Então, se você está passando hoje provas, não murmura, não reclama. Porque o Senhor te dará graças. Ele te dará graça. Deus nunca vai deixar você passar uma prova. Que você não tenha poder de suportar. Que você não tenha o poder de vencer. Quero te dizer que o Senhor te preparou para grandes conquistas. Não se esqueça que você é filho de Deus. Filho de Deus não é qualquer um. Ele é filho do Deus Todo-Poderoso. Que é grande nessa terra. Então, eu quero te dizer que Josué era só um menino. E o Senhor falou para ele, apenas não te desvia. Nem para a direita e nem para a esquerda. Permanece. Olha para o alvo. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Facilmente os filhos de Deus perdem o alvo. Qualquer distração. O inimigo lança um monte de distração. Um monte de coisas. Para tirar o foco. Quero te dizer. Que se você quiser vencer. Você precisa ter foco. Coloca tudo na tua mente. No teu coração. Qual é o teu projeto. Você quer continuar aí sofrendo. Quer continuar recebendo qualquer coisinha. Vivendo qualquer vidinha. Uma vidinha medíocre. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus te chamou para ser grande nesta terra. Deuteronômio 28. Diz que os teus inimigos virão por um caminho. E fugirão por sete da tua presença. E que o Senhor te chamou para ser cabeça nessa terra. Deus diz que ele não te chamou para ser cauda. E por que nós temos que aceitar viver de qualquer jeito? Por que nós temos que aceitar viver o pior? Quero te dizer que Deus não depende de crise. Deus não depende da circunstância. Porque ele faz os filhos dele. Brilhar como o sol no meio dia. A sua justiça virá. E brilhará. Diante de todos. Para que todos possam ver a glória do Senhor. Mas uma coisa aconteceu muito interessante com aquele povo lá de Israel. Quando eles estavam para conquistar a terra. Eita povozinha abençoada. Murmurava. Reclamava. Deus falava. Ele ficava alegre. Daqui a pouco já estava voltando atrás. Gente, coisa terrível. Pessoa que não tem determinação. Pessoa que não tem propósito. Não tem foco. Vai ficar pelo meio do caminho. Eu sempre digo. Soldado que não tem propósito. Soldado que não se foca. Ele vai ser derrubado por chumbo grosso. Isso é certo, né? Né, pastora? Então, é muito forte isso aí. E nós precisamos entender a nossa posição. Quem nós somos. E aquele povo de Israel. Deus já havia prometido aquela terra maravilhosa. Maravilhosa, abençoada. E olha o que aconteceu com eles. Foi dez espiar. Oito voltou correndo, fugindo. Apenas dois tiveram coragem de encarar a situação. Eles viram que era muito bom. As uvas eram grandes. Tudo era muito bom. É assim o que Deus tem para nós. Por favor, não se incomode com qualquer coisa, gente. A Bíblia diz que Deus, ele quer nos dar a boa, agradável e perfeita. O Senhor falou assim, ó. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis com a seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando assim, ó. Começa aqui, meu filho. Começa a mudar tua mente. O que que tu tem pensado? A Bíblia diz que assim como tu pensasse, será contigo. Da maneira que você se vê, é a maneira que vai acontecer, sabia? Se você se vê como alguém, ai, pobre de mim. Agora eu tenho que me conformar com essa situação. Não. Deus quer mudar tua sorte. Deus quer mudar. Ele tem uma terra que manda leite e mel para você. Tem grandes conquistas. Agora você vai encarar? Ou você vai ficar aí comendo? Se acomodar na sua zona de conforto? Vou te falar uma coisa. Toda mudança, ela gera um desconforto. Se você quer conquistar grandes coisas, te prepara. Porque você vai ter que se levantar e enfrentar o inimigo. Só que eu te digo. Na tua frente tem um general de guerra que nunca perde uma abratalha. Nunca perde. Agora, assim como aquele povo estava com medo de receber a benção de Deus. Assim mesmo, muitas vezes nós ficamos. Achamos que os melhores empregos não é para nós. Que eu não posso passar em certos cursos porque é muito difícil. Que eu não posso vencer. Que eu tenho que ficar aqui nesse empreguinho. Nessa situaçãozinha. E ser conforme com aquela situação. E é isso que o inimigo quer. Você não pode se conformar. Você precisa se levantar e tomar posse. Só que eu quero te dizer uma coisa. Aleluia! Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Então, aquilo que... Olha, você está pensando aí agora. Você que está aí nessa live. Você está pensando assim, ó. Pastor, eu quero emprego. Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. E isso que você está pensando. É muitas vezes mais que Deus tem para a tua vida. É isso que a Bíblia diz. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nem penetrou no coração do homem que Deus tem preparado. Então, Deus tem mais. Deus tem mais. O problema é que nós não estamos posicionados. Nós não estamos posicionados. Você já viu um rádio lá no interior. Quando você vai ouvir uma rádio no interior, fica assim, ó. Não é isso? E você não consegue ouvir o que o locutor fala. E nós temos perdido as melhores bênçãos. Porque não estamos conectados com o Pai da maneira que Ele quer. Nós estamos desconectados. Não estamos ouvindo a voz do Espírito. Não estamos ouvindo aquilo que o Pai quer nos falar. Ele falou muito claro comigo. Os meus filhos estão perecendo. Porque não conseguem ouvir a minha voz. Nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Nós estamos fazendo aquilo que nós desejamos fazer. E eu quero te dizer. Aquilo que você acha que é melhor para você, não é. O melhor vem do coração de Deus. E o Senhor falava assim. O que o Pai tem para falar. Todas as manhãs você precisa buscar o Senhor e pedir uma palavra. Porque você vai ter as melhores orientações para que você saiba qual decisão tomar. Para onde você deve ir. O que você vai fazer para você conquistar. Sabe por quê? Essa sabedoria que você pensa que tem aí. Foi Deus que te deu. Mas a sabedoria verdadeira que vem do alto. A que ele deu para Salomão. Salomão foi o homem que governou. Que era o homem que tinha mais sabedoria na terra. Foi Deus que deu para ele. Sabe o que nós esquecemos? É quem é o dono do ouro da prata. Quem é que pode nos prover. Só Deus pode mudar nossa situação. Só Deus pode mudar nossa sorte. Só Deus pode entrar e quebrar as cadeias. Pode mudar a tua circunstância. Pode tirar você nessa escravidão. Sabe o que está acontecendo com os filhos de Deus hoje? Estão escravos. Trabalhando dois, três empregos para poder comer o pão. Mas a Bíblia diz, Salmo 127, que o Senhor, ele cuida dos seus filhos enquanto dormem. O que é teu, se você é filho, enquanto você dorme, Deus está preparando. E ninguém toca no que é teu. Porque foi o Senhor que te deu. Você pode ser perseguido no seu trabalho. Você pode ser perseguido na tua empresa. Mas eu quero te dizer, coloca na mão do Senhor. Sabe o que diz o Salmo 23? Que o Senhor prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Aqueles que te perseguem, aqueles que querem tomar o que é teu, o Senhor vai preparar uma mesa para comer com você. E te digo mais, os teus inimigos vão ter que estar de pé lá para ver. Ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aqueles que se levantaram, aqueles que te perseguem, eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque o Senhor fará grandes coisas. O Espírito de Deus, ele diz neste momento, que aí nessa live tem pessoas. que ela tem lutado com o próprio braço. Você tem trabalhado dois empregos. Você tem se sacrificado. E você já está assim, ó. Dando os últimos suspiros. Eu quero te dizer que o Senhor está falando contigo hoje, mulher. Deus está dizendo assim, ó. Para de lutar com o teu braço. Para de lutar com a tua força. Porque até agora, você tem que ter trabalhado em dois empregos. Você tem se sacrificado. Porque você tem feito com a sua força. Você tem feito com a sua vontade. Agora, aprenda a depender de Deus. Nesse tempo, o Senhor falou pra mim. Quem não depender, não vencerá a guerra. Eita, Jesus. Os filhos estão perecendo. Recebe a bênção do Senhor. O Espírito do Senhor está me dizendo hoje. Que tem pessoas aí pedindo grandes coisas. Nesta live. Está falando com o Senhor agora. Na sua mente, você está falando. O Senhor está dizendo assim, ó. Eu estou atento à tua voz. Eu estou atento às tuas orações. Apenas confia. Confia. Entrega os teus caminhos à minha direção. Confia em mim. Para de confiar em ti mesmo. Depende do Senhor. Eu sei que é difícil. E às vezes você fica tão desesperado. E agora? O que eu vou fazer, pastora? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou ir? Eu perdi uma emprego. Eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa muito forte. E eu agradeço a Deus porque Deus tem me moldado. E Ele tem me trabalhado. E às vezes dói, hein? Às vezes dói. Trabalhar de Deus, às vezes dói. Mas sabe o que Deus falou pra mim? Filha, depende. Confia. Os meus filhos não estão dependendo de mim. Eles estão confiando no governo. Nos bancos. No trabalho. No seu braço. Deus falou pra mim que nós temos criado muitos deuses. O qual não é Ele que está na nossa vida. O Senhor não tolera. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos sido derrotados porque temos colocado todas as coisas na frente de Deus. É o nosso trabalho. É o nosso marido. É o nosso filho. É o eu. Eu sei fazer. Eu vou conseguir. Eu tenho capacidade. Eu vou dar conta. Eu vou resolver. Ó, quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz muito clara. Sem mim, nada podes fazer. João 15 e 5. Sem mim, nada podes fazer. Toma posse dessa palavra. Te levanta. Aprende a confiar. Aprende a depender. Te lança. Todo aquele que se lança na presença de Deus nunca será envergonhado. Nunca será derrotado. Todas as vezes que você confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. O problema é que você está fazendo. Não é Deus. A partir de hoje, começa a te prostrar. Desce a casa do oleiro. Rabachore cabarrai. Olha aí que a mão do sorra canta rabarrai. Deus fica só te olhando e esperando. Desce. Desce porque Deus quer tratar contigo. Deus quer te fazer um vaso novo. Você sabia que todas as coisas estão... Elas começam primeiro espiritualmente? Tudo é do mundo espiritual. E hoje, eu estou crendo. Eu estou fazendo um decreto hoje. Diante do Senhor, do seu altar. Que o Senhor está trazendo a existência. As coisas grandes. Rabarabaxuri. Andarabaxai. Você, a partir de hoje, verá o mistério de Deus na tua vida. Você verá portas sendo destrancadas. Você verá cadeias sendo quebradas. Muralhas que estavam à sua frente. O Senhor está destravantando. Está lançando por terra hoje. Aquilo que se levantou contra a tua vida. Você que tem chorado. Que tem sofrido. Que tem se entristecido. Já não aguenta mais tanto chorar. Rabaraxu. Eu estou sentindo aqui o teu coração. O Espírito de Deus está me fazendo sentir o teu coração. E o teu coração está tão doído. Está tão machucado. Viraxarabaxi. Oh, que tristeza que está no teu coração. Aleluia. Lança sobre o Senhor a tua ansiedade. Confia lá com o teu coube, cheque e babarrá. O Senhor hoje. Ele está derramando sobre a tua casa a mudança. O Senhor está derramando vida sobre você. Você que já não tinha vida. Você que não tem ânimo nem para viver mais. Ah, pastora. Eu acho que eu vou desistir. Não aguento mais. Já fui humilhada. Já fui pisada. Já fui massacrada. Todo mundo quer me pisar. Eu não consigo mudar a minha situação financeira, pastora. Confia no Senhor. E ele endereitará tuas veredas. Descansa nele. Desce. Desce. Às vezes Deus está querendo te tratar. Por isso que você está sendo amassado. Mas aí, quando começa a doer, você foge do tratamento do Senhor. Você tem fugido das mãos do Senhor. A Bíblia diz aí, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pendirá. Isaías 43, 13, né? Muito forte essa palavra. Então, não tem como escapar da mão do papai, tá? Se alguém se levantou contra a tua vida, Deus, ele vai envergonhar. Mas eu quero te dizer. Tem pessoas nesta live que o Senhor está me dizendo. E você tem passado umas provas bem pesadas. Mas Deus está dizendo assim, ó. Enquanto tu fugir do tratamento, tu vai ficar passando. Então, agora, vai lá pra casa do oleiro. Desce. Desce a casa do oleiro. Deixa o papai te tratar. Deixa o papai te moldar. Quero te dizer. Que se você quer ser abençoado. Eu sempre ensino isso pras pessoas. Tu quer mudar de vida? Tu tá insatisfeito com a situação que tu tá passando? Eu vou te dizer. Qual é o segredo? João 15, 16. Se vós estiverem... Não foste vós que escolheste a mim. Eu te escolhi e te designei para que tu vai e tu dê fruto. E o teu fruto permaneça. Afim de que tudo que tu pediste ao pai, ele vou conceda. Esse versículo é a chave que abre todas as portas. Quando você se importa com o que tá no coração do teu pai. Quando você se importa com o teu próximo. Ah, mas eu já tô tão cheio de problema, pastora. Eu já mal dou conta dos meus problemas. O que a Bíblia diz? É dando o que se recebe. Se você tá com problema, ajuda o teu próximo. Se você tá com problema, começa a compartilhar o bem. Fazer o bem. Começa a se importar com o teu irmão. Olha aí no lado. Para de julgar. Ajuda o teu irmão a se levantar. E Deus vai abrir. Porque ele diz assim, ó. Tudo que tu me pedis, diz eu te dou. Se tu fizeres aquilo que tá no meu coração. Se tu te importar com o teu irmão. Isso é a chave que abre todas as portas. Fazer a obra do Senhor. Fazer o que Deus deseja. Abre todas as portas. Qual é o teu crédito com Deus? Como é que tá o teu crédito? Você só tem pedido? Chega na igreja e só pede, 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 pede. Ah, quero te falar uma coisa. Se você for uma pessoa que estiver na presença do Senhor e estiver obedecendo, fazendo o que Deus tá mandando, pregando o Evangelho, falando da palavra, obedecendo os seus estatutos, impossível não dar certo. Porque você vai ter um crédito com Deus. Na hora que você abrir a banca, o Senhor vai dizer assim, olha, essa minha filha aí pode atender agora. Porque ela tem crédito. O que é que você tem feito pra agradar o coração do Pai? O que é que você tem feito pra alegar o coração do Senhor? A palavra do Senhor diz que se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e será feito. E por que você não tá recebendo? Hein? Você tá obedecendo a Bíblia? Você obedece a palavra do Senhor? Você cumpre a palavra do Senhor? Quero te dizer, ó, te endireita, endireita os teus caminhos, te põe na posição, obedece o Senhor. Porque se você obedecer, não tem como você não ser abençoado, tá? E aí você fica se comportando, se conformando com qualquer coisinha, sabe? Sabe por que isso acontece? Porque você não está obedecendo o Senhor. Se você obedecer, a Bíblia diz que Ele derramará, abrirá janelas do céu e derramará bênção sem medida sobre nós. Quando Deus dá, gente, Ele não dá esmola. Deus, quando Ele dá, Ele dá bênção extraordinária, transbordante. Você será como uma árvore frutífera, frondosa, que se derramará para todos os lados. E você não só será abençoado, como abençoará muitos e não tomará emprestado. É isso que diz a palavra do Senhor. Abre o teu entendimento. Peça para o Senhor hoje renovar a tua mente. Para que você não pense pequeno. Para que você não pense, ah, mas eu só quero essa casinha. Eu só quero esse negocinho aqui, ó. Não, querido. Não. Pensa grande. Mas você, às vezes, a mente está cauterizada. A mente está acostumada a sofrer. Você se acomodou e você está aceitando o sofrimento e acha que isso é normal. Não é normal. Não é normal. O que está faltando é posicionamento. Obediência. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você se submete ao Senhor, todas as bênçãos virão. Deuteronômio 28.2 Você não correrá atrás de bênção. Quem corre atrás de bênção não é filho. O filho não precisa fazer nada. É só buscar o Pai e obedecer. E em Deuteronômio 28.2 diz que a bênção te acompanhará. Se você estiver no fim do mundo, lá você vai prosperar. Nós precisamos entender. Em nome de Jesus, eu quero encerrar essa palavra. Mas eu quero dizer para você, por favor. Para de se comportar como pedinte. Para de se comportar como um filho bastardo. Que não tem um Pai legítimo. Você é um filho. Então, levanta a tua cabeça. Abre a tua boca e profetiza. Profetiza a bênção. Profetiza que você será o homem grande, uma mulher grande nessa terra. Você não veio aqui para escrever uma história medíocre. Você veio aqui para escrever uma história de sucesso. Toma posse do que é teu. Vai, marcha. Eu profetizo sobre você hoje. Que você não será mais um covarde. Mas o Espírito de coragem, de ousadia e de intrepidez está entrando na tua vida hoje. O Espírito do Senhor, que está sobre você. Hoje vai te ensinar a ser um conquistador. A tua mente será transformada pelo poder de Deus. Você terá visão de águia. Você terá poder. Eu profetizo que aonde você botar o seu pé, você vai conquistar. Você vai governar. Você viverá o melhor desta terra. É um profetizo que nunca mais, depois dessa live, a tua vida será a mesma. Você vai voltar aqui para dar testemunho. Você vai glorar com o doção. O Espírito do Senhor te diz hoje. Hoje, hoje, você está no vale da decisão. Diante do Senhor. E hoje o Senhor muda a tua história. Hoje o Senhor muda a tua história. A camaxai. Ramalama suri cantarai. Isso está saindo direto do coração de Deus. O Senhor te chamou e ele disse assim. Hoje eu mudo a tua história. Chega de derrota. Chega de ofensa. Chega de ser humilhado. Hoje, te levanta, filho, filha. Toma posição. Toma posição. Porque eu quero te abençoar de pé. Eu quero te abençoar de pé. Aqueles que se levantaram contra ti, verão quem é o teu Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Como a chora e cabaçai. Vimação para... Eu quero abençoar aqui a Jéssica Silva. Jéssica. O Espírito do Senhor, ele te diz. Que ele derramará grandes bênçãos sobre a tua vida. Ama a sua decanta. Viu, Jéssica? Ama a chui. O poder de Deus está entrando na tua vida hoje, Jéssica. O Senhor te chamou para ser grande nesta terra. O Senhor derrama sobre ti uma nova unção. Uma unção de capacitação. O Senhor te capacita hoje, Jéssica. O Senhor está ativando os teus dons. A partir de hoje, você verá o que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor está entrando como o Senhor da tua vida hoje. Tu mandando vitória. E ele te diz, Jéssica. Te levanta, tá ali, tá come. Porque eu farei grandes coisas através da tua vida. Ei, Massuí, tu não és pequenininha, não. Tu és grande. Te lembra que Davi era só um garoto. Davi era só um garoto. Mas Davi sabia quem ele era. Quem era o Deus dele. Quem era a sua identidade. Quem era o seu Senhor. Não importa se você é pequeno. Se lá na tua igreja diz assim, ó. Você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Quero te dizer. É mentira. Você não depende da tua capacidade. Você não depende da tua força. Você depende do general, dos exércitos. Deus poderoso. E o Espírito do Senhor está soplando sobre você hoje. Receba poder. Receba graça. Receba unção. O Espírito do Senhor está derramando o sobrenatural sobre a tua vida hoje. O fogo de Deus. Olha aí o Espírito Santo te tocando aí agora. Você está sentindo. Eu sei que você está sentindo. O Senhor fala que ele está se morrendo. Olha o fogo de Deus aí. Olha o fogo de Deus aí. Olha o fogo de Deus aí. Eita, Jéssica. O poder de Deus está derramado na tua vida. Eita, poder de glória. Receba a glória de Deus. Receba o poder. Olha o Espírito. O Senhor me mostra muito claro a sua glória. O Senhor te diz. O Senhor te diz que você está nessa live. Eu li seu nome agora. O Senhor te diz, Eliane, que Ele está te dando um livramento de morte. Havia o Espírito de morte. Ele cercava a tua vida. Mas o Senhor hoje está lançando essa morte por terra. O Senhor está lançando, Eliane, esse Espírito de morte por terra. E o Senhor diz que Ele sopra a vida. Eu vejo sobre a cabeça da pastora uma glória muito grande. O Senhor me mostra. A chata e maçuda e canta. Há uma glória. Hora em cantações. O Espírito do Senhor está sobre ti, mulher. Diana, esse nome é um nome forte. O Senhor te diz, Diana, eu te chamei para as nações. Vem, baçoe. Parei com teus inimigos. Que se levantam contra a tua vida. Venham por um caminho e fujam por sete da tua presença. Eles serão envergonhados e confundidos. Vem, baçoe. Que anta. Diana, eu te levantei, diz o Senhor. Te levantei para uma grande obra, mulher. Eu colocarei os teus pés em vários lugares. Em vários países. No qual tu profetizará. Eu hoje estou derramando uma nova unção. E tu não está aguentando o meu poder na tua vida. Recebe, mulher. Recebe, ribaçoe. Lembra que eu te falei? São três unções? Só está começando. E eu te usarei. Chega lá no lugar que tu subirás para pregar. E será tão grande a minha unção. Eu vou te tomar naquele lugar. Lava, chui. Diana, eu vou derramar naquele lugar onde eu vou estar te usando ali pregando. Vou derramar uma unção tão grande que tu não vai aguentar do meu poder. E daqui, daquele momento, tu verás que a coisa vai ser diferente. Você vai começar a profetizar de uma maneira diferente. Eis que eu te chamei para grandes coisas. Ninguém poderá te resistir, diz o Senhor. Eu irei à tua frente. Eu envergonharei os teus inimigos. Agora será tão grande que eles não vão conseguir chegar nem perto de ti. Eu vou te esconder debaixo das minhas asas. Diz o Senhor. Eu coloco um manto de glória sobre a tua vida. Uma nova unção. Eu te cerco com fogo. Porque eles serão... Quando eles chegarem perto, eles sentirão a glória. Sentirão o fogo do Senhor na tua vida. Aba, chui. Canta. E, caba, chui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero abençoar cada uma das pessoas que estão nessa live. E vamos, pastora, marcar outra live, tá bom? Porque eu preciso encerrar aqui, que eu tenho compromisso agora. Aleluia. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, santo. Amém. Deus te abençoe ricamente. Amém. Eu tenho certeza que muitas vidas receberam esse fogo. Aleluia. Eu creio, eu creio. Vamos marcar para fazer outra, pastora. Da bênção de Deus sobre a tua vida. Eu tô sentindo que o Espírito Santo quer fazer, quer que faça outra live. Ainda vamos marcar, se ela ver aí. A gente marca, porque precisa fazer outra live, tá? Deus quer ministrar mais vidas. Vamos, vamos fazer. Amém. Hoje é o quanto dia do clamor de portas abertas. Amém. Agora é Deus. No domingo será o sexto dia e no domingo será o sétimo dia. Fechando com chave de ouro. Agora, amém. Amém. Aleluia. Se a senhora estiver disponível para as 17 horas do domingo, estarmos aqui. É bem provável que eu esteja. Amém? Glória a Deus. Amém. Tchau. Deus abençoe. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Mulher de Deus vai na graça e debaixo da glória. Amém. Glória a Deus. Amém, santa. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Cadê o povo de Deus que está de posse de vitória? Cadê o povo de Deus que está de posse de vitória? Você pode reagir. Você pode reagir. Aleluia. Você pode se exprimir dando glória, recebendo, dando glória. Olha, aleluia. Se você não é questão... Eu vou ver primeiro. Não duvide, não. É questão que você já está de posse. Aleluia. Já está de posse de vitória. Está bem? Está bem? Amanhã, às 17 horas, lá no meu canal YouTube. Aqui no Facebook não dá mais. Vocês estão vendo, viu? Canal YouTube, pastora Diana Moraes. A live será lá. Então, com a live, se inscreva. Que Deus os abençoe e vos guarde de posse de vitória. Eu louvo a Deus pela sua vitória, pela sua vida. Seja abençoado, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? 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 Amanhã, às 17 horas, viu? O sexto dia de clamor. Aleluia. Vamos lá, em nome de Jesus, canal YouTube, não aqui no Face, viu? Vamos lá, continuando a receber resposta do céu. Aleluia. Deus os abençoe e vos guarde. E tenham uma tarde de vitória debaixo da glória. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.